Boa tarde, Matias. Gostaria de saber um pouco como tem sido para você titular aí nos últimos jogos, agora tendo a oportunidade ali no meio de campo de jogar com o William Farias e com o Tony Anderson, apesar do resultado não foi uma má atuação, pelo contrário, o time conseguiu jogar bem, especialmente ali no primeiro tempo, com a partida passando muito por vocês, como foi esse entendimento ali no meio de campo agora com o Tony Anderson e com o William Farias, por favor. Sim, na verdade, feliz por ter a oportunidade, acho que estava esperando o meu momento, e como você falou, o resultado não foi o que a gente queria, mas o jogo a gente foi quem criou mais, foi quem deveria ganhar o jogo foi a gente, só que a gente não aproveitou a possibilidade, como é o futebol, né? Aí tem coisas que a gente não pode fazer nada, como o tema lá de traje e todas essas coisas. Boa tarde, Matias. Como é que foi o seu momento de espera, assim, né? Você chegou no clube e demorou um pouquinho para jogar, assim, como é que você estava se sentindo ali? Até a torcida pedindo bastante, né? Perguntando, cadê o Galar? Se ele chegou, não está jogando ainda, tal. O Mourinho falava não só em relação a você, mas a outros jogadores que tinham chegado depois que ele estava preparando ainda. Como é que foi esse processo todo até você entrar agora no time e se tornar titular? A verdade, tudo serve como um processo, né? Eu cheguei faz quase dois meses aqui e sempre respeitei o espaço de cada jogador. Na minha posição tem muitos jogadores, né? Tem Val, Bernardo, William, eu, Andrei, que terminou machucando agora. E sempre preparado para que isso dê a possibilidade e, por sorte, agora se está dando. Oi, Galarza, boa tarde. Boa tarde. Lembro que no jogo contra o São Paulo, quando você entrou, o Mourinho falou sobre você na coletiva e disse que você, na verdade, assim, na visão dele, como entende para você jogar, que você é mais um segundo volante. Naquele momento não estava jogando assim, até por conta dos desfalques. Queria que você falasse um pouco sobre as tuas características de jogo. Realmente você se sente mais à vontade jogando ali como segundo volante? Como é que você... Quais são as suas principais características? Como é que você pode ajudar o clube? Não, eu sempre vou dar o melhor. Sim, eu prefiro jogar segundo volante. Eu gosto mais de roubar a bola e ir para frente e jogar na área, fazer gol, sempre que possa. E, sim, minha característica sonesta é sempre dar o melhor e dar tudo para o time, por tudo. Boa tarde, Matias. Você até tinha comentado ali na entrevista pós-jogo sobre essa questão da arbitragem, que acabou mais uma vez sendo protagonista dos jogos nessa última rodada do Brasileirão. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa questão, porque na próxima partida do Curitiba, contra o Internacional, contra o Botafogo, eles também tiveram muitos problemas com a arbitragem. Como que isso acaba afetando o grupo ali? Porque um resultado que poderia ser positivo acaba sendo negativo dentro dessas questões. Sim. Depois do jogo, quando eu cheguei em casa, tive a possibilidade de ver os últimos minutos do jogo contra o Inter e o Botafogo. E, em questão de arbitragem, eu não gosto de falar, porque todo mundo pode se equivocar, mas em todo o trabalho sempre tem reglas. Como foi o último lance do jogo, tem uma regla, que eles não podem acabar o jogo antes de analisar o bar, a situação. E, como vocês falam, para mim, tinha que ser visto, tem uma regla, tem que ser cumprida. Como em todo o trabalho, o jogador tem uma função, vocês como profissionais também tem uma função, que tem que cumprir. Agora, eu sei que Curitiba votou na CBF, e tem que ser cumprida. Eu espero que seja para o melhor, todo mundo pode se equivocar, mas tem que corrigir o erro, não tem que volver a suceder o mesmo erro. porque é perjudicar a nós, perjudicar a gente que trabalha todo dia, que viaja, que não descansa. E, por questões assim, são três pontos. Ou seja, no final da tabela você olha, e por causa do arbitragem, você está assim. Matias, voltando ali um pouco ao que foi o jogo, apesar do resultado, o time aí nas últimas partidas estava passando por muitas mudanças. Contra o Palmeiras, jogou com três zagueiros, aí mudou bastante contra o Bragantino, mudou bastante para o Clássico do último domingo. Até pelo desempenho que a equipe teve, acredita que o que mais passaria confiança a vocês era uma manutenção dessa base? Claro, tem ali o Diego Porfírio e o Adrian Martínez suspensos, mas da continuidade a esse time que jogou o Clássico Atletiba, pode ser o melhor caminho aí na sua visão para esse jogo contra o Internacional? Assim, a verdade, tem muitas coisas detrás, sempre que troca o time, né? Por exemplo, o jogo passado tinha seis machucados, aí tem um machucado que foi a temporada, que é o Andrei, que era um dos destaques do time. Depois também tem muitos viagens, muitos jogos seguidos, que tem muita gente que machuca, são três cartões só amarelos, aí você está suspenso e vai trocando e você tem que dar oportunidades também a outros jogadores, né? e depois encontrava o Antino, que foi quando mais capaz de trocar o time, porque tinha vários jogadores que tinham jogado muitas sequências dos jogos. Então, está essa questão também do descanso, a gente viaja, a gente viaja, faz escala, volta, tem que, depois de dois dias, tem que jogar de novo e tudo influye dentro do campo, porque você tem que estar 100%, porque uma exigência, um clássico, são jogos que exigem muito e você tem que estar 100% também. Matias, como é que foi a história da convocação para o Paraguai? Você perdeu o voo, foi isso que aconteceu, acabou ficando por aqui e acrescentando assim, acabou sendo bom para você, porque o momento que estava em disputa, vaga no time, foi o momento em que você mostrou que podia ser titular aqui? Na verdade, já é questão da seleção, fiquei com uma lástima, porque eu queria ir, são possibilidades que você não pode perder. Eu tive essa desgraça de perder a conexão do voo, aí terminei não indo, consequência disso é tua possibilidade de jogar agora e eu sempre trato de tirar sempre as coisas boas, porque se eu vou ficar lamentando tudo, eu prefiro jogar e mostrar para a seleção que posso volver a ser convocado e a questão é essa. Matias, agora eu tenho o jogo contra o Internacional, é mais uma partida fora, você falou que desde que você chegou você está sempre ali com o grupo, trabalhando, sentindo o grupo, como é que você está sentindo o elenco também para mais uma partida fora de casa, o Coritiba em busca dessa primeira vitória ao longe do Couto? Não, para mim toda sorte de ter um grupo excelente, é um grupo muito bom, eu sempre fui bem recebido quando eu cheguei e eu acho que a gente falta essa essa vitória fora de casa para ter essa sequência e eu acho que sexta-feira vai dar. Voltando um pouco a essa questão de seleção paraguaia, eu queria que você comentasse um pouco o seu momento de carreira, você começou a receber oportunidades agora, é um jovem, está começando uma ascensão na carreira e também pensando em seleção. Sim, na verdade eu tive a oportunidade de deutar em profissional aqui no Brasil, foi no Vasco, aí tive a possibilidade de vir no Curitiba, né? E para mim, ser convocado na seleção para todos jogadores, objetivo sempre é apresentar o país e a verdade com 20 anos agora poder representar o meu país e poder jogar em uma liga como no Brasil, uma das melhores, para mim é um privilégio e tratar de aproveitar.